Um, dois, três, testando! Olá, galera! Eu sou o Agiharo, o melhor detetive de todos. Quer dizer, o segundo melhor, depois do Coelhinho do Neo. Recentemente, nossa ilha anda passando por atividades paranormais. Alguém está roubando nossas estátuas. E o mongolo, o nosso querido mongolozinho, ele foi sequestrado. Quem tem força pra segurar um mongolo? Hoje, nós iremos descobrir. Bota a isca ali, tu, Agiharo. Agora, vamos esperar ele pegar a isca. O que foi isso? Ele é rápido, mas não vai ficar assim. Uau, aí está ele. É um Tim Baharo. Ele é o monstro mais rápido que eu já vi em toda a minha vida. A festa vai começar! Você é segurança da festa? Sou sim. Agora, passa a saia, menor. Passa a saia. Piu, 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 piu. Ei, vocês não podem fazer isso. Fazer o quê? Usar o cabeçaduro como brinquedo. Isso é proibido. Não, não se confunda. Isso é um novo tipo de bola de vôlei. Está fazendo o maior sucesso, cara. Hum, me ajuda, por favor. É, realmente. Isso é uma bola de vôlei mesmo. Aproveitem a praia, galera. Hehehe, funcionou. Hã? Que fumaça é essa? Todos tampem a boca, isso é... Nossa, Puguin, você está mais da hora. Suave na nave, bro. E aí, McP, tudo bem? Tudo bem, persona. Você quer fazer um terremoto comigo? Eu quero. Ai, caramba. Está todo mundo ficando louco. Maneiro. Hehehe. Prima época, cave um buraco e coloque os moços lá dentro, tá bom? Entendido. Cabeça dura, já sabe. Nós temos que achar o culpado disso. Nós podemos ajudá-los. Foi você, né, Redoviano Raro? Essa roupa de mago aí no meio do verão diz tudo. É porque ele é viciado em peças de teatro. Mas não foi ele. Eu estava vigiando. Ah, tá bom. Então quem foi? Senhoras, eu posso ajudá-los. Só pode estar de brincadeira. Brincadeira, você saiu da prisão. Eu cumpri minha pena, mas não fui eu que fiz isso. Me desculpa, mas além do Abelha Besteira Épico, você é o mais suspeito da ilha. Eu irei provar meu valor ajudando vocês. Como? Essa fumaça é de cocumelos. Ah, cocumelos? Mas quem estaria usando cocumelos pra boicotar a nossa balada? Um dos seus aprenteses do coliseu. Aprenteses do coliseu? Nenhum dos meus alunos fariam... Ah, não. O traje de cocumelos. Eu e a Geode falamos pra eles não se envolverem muito com os trajes. Mas pelo jeito não funcionou. Você não tem muita culpa. Até porque aqueles cocumelos são perigosos. Eles podem controlar seu sangue. Mamutinho, como é que você está de boa nessa fumaça toda? Ah, talvez seja porque eu comi um cocumelo ontem na janta. Como que você conseguiu esse cocumelo? A Viviana me deu em troca do sabugo. Você vendeu o sabugo? Depois vou te procurar meu negócio. E aí, gente? Tava na ilha de ambar, tava tendo apocalipse. Aí depois fiz uma guerra multiversal. Eu acho que preciso descansar. Já chega. Nós temos que parar esses cocumelos. Calma, McP. Ele vai responder. Mas ele falou que ia ficar no comunicador comigo. Tem alguma coisa de errada? Eu vou chamar um policial. Me solta, bigodona. Qual é, cara? Essa sua forma rara é perfeita. A gente precisa desse seu veneno pra salvar a ilha de terra. Não! Experimento com animais é crime, sabia? Você não é um animal. Você é um monstro. Dentissauro, por favor, coopere. A McP está desesperada pra encontrar o Tálquia. E tem algo de errado na ilha de terra que só o seu veneno pode resolver. O meu veneno? Ah, para. A gente tá mó longe da ilha de terra. E eu sou um vilão. Por que eu ajudaria eles? É, até que ele tem um ponto. Como é que a gente vai conseguir levar esse veneno pro povo de lá? Eu tenho equipamentos multiversais que podem... Podem ajudar... Poder... Legal! O meu veneno deixou ela com soluço. Hum, alguém precisa ser rápido pra pegar esse veneno e jogar na ilha de terra. Mas quem conhece alguém assim? Hum, detetive Wash, eu preciso da sua ajuda. Entendido, xerife. Eu conheço alguém sim. Timpa Haru, se você é tão rápido assim, eu duvido que você atravesse outro plano de resistência. Pegue o veneno do dentissauro raro e taque numa abelha besteira na ilha de terra. Isso tem 70% de chance de funcionar. Vai funcionar. Primo Haru, está na hora de revelar seu secreto. Sabia? Interessante. Parada aí, pilantra. Sinto o aroma de cocumelo em você. Me dê. Ah não, eu não tô mais imune aos efeitos. Isso é muito louco. Agora com o poder máximo dos cogumelos, eu posso transformar essa ilha na loucura que eu sempre quis que fosse o mundo. Ah não. Que doidera. Hum, eu não consigo saber onde eu estou. Não se preocupe, cabeça do ar. Eu estou com você. Segure em mim. Você não precisa me salvar. Eu sou apenas uma bola. Você não é bola nenhuma, meu amigo. Você é um cabeça do ar. Hehehehe, o mundo tá muito da hora sim. Mas a gente ainda precisa de uma trilha sonora pra isso. Toca uma aí. Deixa comigo. You'll leave your life you'll leave me... Ah, por que eu tenho a sensação de que alguém passou a mão na minha boca? Seja lá quem o Aji Haru mandou, conseguiu pegar o veneno na velocidade da luz. Como é que é? Tomara que... Ah, ele consiga. Finalmente. Ai, meus olhos. Oh, sai fora. Sai fora você. Esses cogumelos me fizeram mal. Mas agora eu vou curtir o verão. Ah, finalmente eu posso ter a máscara. Isso significa que você não é mais um vilão? Tá maluco? Eu só ajudei vocês para continuar, meus cremes. Ah... Mentira. Aqui tu conseguiu pegar o veneno na velocidade da luz e tacou na abelha besteira? Mano, você é demais. Coloca a velocidade 0,25. Isso agora disposa. Como eu imaginava, era o meu tinta raro. Oitendo a bolsa de energia vai para os pães. Por isso que ele é tão rápido. Nossa. Então, agradece ele por nós. Ele ajudou demais. Mas, agora que eu fui lembrar, cadê a Bambolinho? Eu achei que ela tinha envolvimento com os cogumelos. Mas, não era não. Bem, eu espero que ela volte logo. A cantiga de verão não é a mesma coisa sem ela. Eu espero que ela volte logo.